Onde é que fica a estação de trem e lá na Vila? Ai meu do céu, olha o terminal ali, se eu desce lá, toma o terminal, ou pode ser também o Campo Limpo, pode ser Várzea, entendeu? Disseram que é pra cá. Não, senhor, é por aqui, olha, é aqui embaixo. Moço, senhor, 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 é aqui, senhor, você tá bem? Senhor, é aqui, fica parado, senhor. Não é pra cá. Ah, não, aqui senhor, vem cá, eu acompanho o senhor, vem senhor, vamos a gente, eu acompanho o senhor aqui, senhor. Senhor, o senhor passa na casa da maçonaria, aí o senhor vira à direita, assim o senhor vai sair lá. O senhor queria ir lá? A Vila, o senhor vira à direita pra cá, assim, ó, pra cima, assim, vai sair lá. O senhor vai falar pra lá da Vilares. O como? Vilares. Aonde? É, só tem que pegar o ônibus. Tá onde? Se você sabe onde é aqui, é porque eu tô, ó, tô muito, tô em cima da hora, ó. Aonde fica? Se eu pego o Terminal Vilar, você vai deixando lá no Terminal de França. Aonde fica mesmo? A palavra! Tá ficando? Falaram que era pra cá. Ah, não, pra cá, ó. Pra cá. Pra cá, rapaz, ó. Aqui, rapaz, ó. Tá sentindo pra lá, ó. É, tá tirando, ó, rapaz, ó. Pra onde? Ó, pra lá, rapaz. Pra lá, ó. Pra lá, ó, tá sentindo pra lá. Pra lá? É, pra lá, pra lá. É, pra lá. Pra cá. Pra cá. Pra cá.